Tops da Ruchadeira Sou muito novo para casar Na putaria eu vou ficar Meu coração foi magoado Novinha entenda o meu lado Mas nosso beijo me enlouqueceu A nossa química sei que bateu Sua picadinha, que delicinha Como esquecer aquele dia Você sentando baby, baby, baby Oh, baby, baby, baby Tô rebolando baby, baby, baby Você faz gostoso demais Vai sedando baby, baby, baby Oh, baby, baby, baby Vem rebolando baby, baby, baby Tu faz gostosinho demais Isso é uma sensação Sou muito novo para casar Na putaria eu vou ficar Meu coração foi magoado Novinha entenda o meu lado Mas nosso beijo me enlouqueceu A nossa química sei que bateu Sua picadinha, que delicinha Como esquecer aquele dia Você sentando baby, 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 baby Oh, baby, baby, baby Tu rebolando baby, baby, baby Você faz gostoso demais Vai sedando baby, 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 baby Oh, baby, baby, baby Vem rebolando baby, baby, baby Tu faz gostosinho demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau